O que é que tu tem? O que é que tu tem? Eu olhei pro céu e a minha boca doçou E me lembrei daquela loira, nós dois fazendo amor Evandro e Evanilson, homenageando as loiras do Brasil Glória, o que é que tu tem? Já se não que não desata Será que tem mel nesse trem? Será que é uma cumbá das bravas? É o inferno, o paraíso, glória de tirar o juízo De quem gosta e valoriza Só me fazer o tchá-tchá-tchá Desgraçar e bagunçar Meu bolso e a minha vida Eu olhei pro céu e a minha boca doçou E me lembrei daquela loira, nós dois fazendo amor Eu olhei pro céu e a minha boca doçou E me lembrei daquela loira, nós dois fazendo amor Eu olhei pro céu e a minha boca doçou E me lembrei daquela loira, nós dois fazendo amor E me lembrei daquela loira, nós dois fazendo amor E me lembrei daquela loira, nós dois fazendo amor Obrigado.